O amor que sinto por você É o maior e o mais lindo Que existe e não há nada Pra comparar Dentro e fora do mundo Solta o bagulho O meu coração Grita Eu sonho Porque eu nasci O meu coração Cheio de paixão Grita teu nome Volte pra te amar Eu sonho Porque eu nasci Como você Uh! Lá, 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 na palma do mundo Tão, tão, tão